Onde nóis chega com certeza sai fogo dasfalto Tô de Armani, Lacoste, muito enjoado Meu parceiro tá chegando, tá de Farguez Eu não sou louco, hoje tem baile, eu vou de esporte A picadilha que mostra os relíquias da favela É camiseta de time e meia na canela No curso mete o Rolex ou o louva No pé uma tida de mil pra combinar minha roupa É porque nas antigas nós passava sofrimento Hoje tudo modernizou, não tô mais no sofrimento Hoje eu vou no Boulevard e vou comprar uns tracos E como diz o boy do Charme, nós é charme Se não se ilude no meu sorriso, o grifito te arrepia Mas é questão de segundos pra nós mudar de vida Só um louco com certeza revela seus planos Vou ficar rico nessa porra ou vou correr no plano Se dá dinheiro bem, se não dá nóis e também O importante na favela é ver os parceiro bem Se dá dinheiro bem, se não dá nóis e também O importante na favela é a gente viver bem Se dá dinheiro bem, se não dá nóis e também Se dá dinheiro bem, se não dá nóis e também O importante na favela é a gente viver bem O importante na favela a gente vive bem O importante na favela a gente vive bem É zikafank.com Quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma